Olá turma, bom dia! Nossa primeira aula de matemática do PET-7, nós vamos ver sobre fração, números naturais e fração. Nós vamos ver como ela está presente, a gente vai ver que é uma questão que está muito presente no nosso dia a dia. Então, nós vamos começar a estudar fração. Você já parou para pensar que em nosso dia a dia as frações estão presentes em várias situações? Veja bem, então, observe, Juliana ganhou uma barra de chocolate, repartiu a barra com suas amigas Ana e Simone. Veja bem, então ela ganhou essa barra de chocolate inteira e dividiu, repartiu ela em três partes iguais. Então, a gente vê aqui a fração, como é que a gente lê? Os números, então a gente vai começar a fazer essa leitura aqui, os números que estão em cima, assim como a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão, a fração também tem a nomenclatura, os nomes dos termos. Então, nós temos aqui o numerador, esse que fica em cima, e esse número abaixo aqui é o denominador. Esse número aqui a gente lê normal, um, dois, três, quatro, esse não. Esse aqui a gente vai ler de forma especial, a gente vai ler um meio, vamos falar meio, terço, quarto, quinto, sexto, e assim por diante. A gente vai, durante a nossa aula, a gente vai vendo isso. Então, nós temos aqui um terço, um terço e um terço. Então, eu divido em três partes iguais. Só que aqui, vamos ver aqui, olha, aqui está representado a parte, a parte pintada está representando apenas o que foi tirado aqui, né? Então, nós vamos ver aqui, olha, vamos aqui, olha, cada uma das meninas ficou com uma parte igual do chocolate, ou seja, a terça parte do chocolate, ou um terço. Aqui nós vimos, foi pintado aqui para representar cada parte, olha. Então, nós temos aqui um terço. Para representar a quantidade como essa, usamos a fração, né? Então, nós temos aqui, procure outras situações das quais usamos as frações. Converse sobre isso com os seus colegas e seu professor. Claro que em sala de aula a gente estaria fazendo isso. Veja bem, nós podemos, quando a gente vai fazer uma receita, né? A gente vai, normalmente, quando nós usamos receita, um quarto de xícara, né? Meio litro, meio copo. Então, a gente está sempre, a gente utiliza isso muito no nosso dia a dia. Representando as partes do inteiro. Então, vamos lá. Observe outros exemplos. Pintei uma das partes iguais do todo, ou seja, pintei a metade, ou pintei um meio. Aqui nós vemos aqui, olha, as partes, né? Quando nós sabemos que esse número aqui que fica embaixo, o denominador, ele indica em quantas partes a figura foi dividida. Então, nós vimos aqui, olha, uma, duas. Então, aqui nós temos o dois, né? E quanto que foi tirado? Um meio, a metade. Então, nós lemos um meio. Nesse caso, também, nessa situação aqui, é igual. As figuras mudam, mas a forma como que foi dividida foi em duas partes. É por isso que os denominadores de todas as três situações aqui é o dois. Vamos continuar. Observe como fazemos a leitura das frações. E aí, como eu falei, os números que estão, o numerador, a gente lê ele de forma normal. Já o denominador tem uma forma especial de ler. Então, por isso que a gente tem que aprender essa questão de como se lê as frações. Aqui nós temos, olha, foi dividido em duas partes. Nós temos um meio. Em três, aqui foi dividido em quatro partes. Olha, uma, duas, três, quatro. Nós temos como numerador aqui o quatro. Então, nós temos aqui quantas partes foram pintadas, foram tomadas do todo? Três partes. Então, nós temos como que a gente vai ler? Três quartos. Então, aqui nós temos dois oitavos. Por quê? Foi dividido em oito partes. Por isso que fala oitavos. Eu já falei que esse número que fica aqui abaixo, a gente lê ele de forma especial. O numerador não, a gente lê normal. Aqui nós temos, olha, três partes. Foi dividido em três partes e foi tomado, foi pintado todas as três partes. Então, são três textos ou um inteiro. Então, quando é tomado todas as partes, ou foi comido todas as partes. Imagina uma pizza, né? Então, foram divididas. Então, quando foi comida ou usada ou dada essas três partes, nesse caso, todas as partes aqui que foram divididas, nós temos, então, aqui nesse caso, nós temos três textos ou um inteiro. Então, quer dizer que foi tomado todo um inteiro. Se eu disser aqui é um inteiro ou três textos, está correto. Essas duas maneiras de ler. Aqui nós temos dois textos. Então, foi dividido em seis partes, né? Nós temos que ver, essa figura foi dividida em seis partes e foram tomadas duas, né? Então, dois textos. Aqui foram divididos em nove. Se eu olho aqui, eu já sei. Nove partes, porque aqui nós estamos falando do denominador. Então, nove partes e foram tiradas três, né? Então, aqui nós temos o quê? Três nonos, tá vendo aqui? Aqui nós temos quatro quintos. Por quê? A figura foi dividida em cinco partes e foi retirada, foi pintada, foram pintadas quatro partes. Então, são quatro quintos. Cinco quintos ou um inteiro. Por quê? Porque foi tomada quando o numerador e o denominador são iguais. Então, nós temos o quê? Nós temos um inteiro. Cinco sétimos. Então, foram divididas em sete partes e foram pintadas cinco. Numa fração, se o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Sim, nós vimos nessas duas situações aqui. Aqui nós temos, olha, seis textos igual ao inteiro. Três textos igual a um inteiro. Para frações com denominadores iguais a dez, cem e mil, lemos o numerador acompanhado das palavras décimos, centésimos e milésimos. Veja bem, sete, nós vamos ler aqui, como que a gente vai ler essa fração? São frações especiais. Nós vamos lê-las como sete décimos, quatro, né? Aqui, ó, essa parte que a gente vai ler o numerador acompanhado da palavra décimo. Então, aqui nós já vimos sete décimos, quatro, centésimos, quatro, milésimos. Vamos continuar. Aqui nós temos a leitura das frações além de décimos. Olha, nós vamos observar aqui, ó. Além de décimo, né? Nós temos aqui, ela passou do décimo. Então, nós temos onze, passou do décimo. Décimos é quando é dez, né? Então, para ler qualquer fração com o denominador maior que dez, lemos o numerador e denominador e em seguida a palavra avos. Então, vamos ver esse exemplo aqui, vamos ver na prática. Olha, três, onze, avos. Então, eu vou ler o numerador normal, três, o denominador onze e depois a palavra avos. Aqui nessa situação, seis, quinze, avos. Olha, eu tenho quinze, o meu denominador é diferente, é maior, né? Que dez, então eu vou ler assim, ó. Seis, quinze, avos. Quatro, doze, avos. Então, aqui a gente vai, contemos a nossa atividade para fazer. Essa questão, né? No quarto ano, a gente vai fazer uma introdução apenas, né? E vocês vão fazendo, mesmo fazer a atividade. Se surgir dúvida, vai poder, a gente vai poder ir conversando durante o dia. Observe as figuras e responda as questões representadas a cada uma delas. Então, primeiro vocês, são super fáceis essa atividade, vocês vão ver aqui, ó. Em quantas partes iguais a figura foi dividida. Então, você vai contar quantas partes, vai colocar aqui. Quantas partes foram pintadas? Vai representar esse número aqui. Qual fração representa a parte pintada da figura? Então, como que a gente representa a parte pintada? A gente vai colocar dois, né? Então, vamos contar aqui. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco foi o todo. Então, se foi dividido ao todo, eu vou falar o quê? Que eu tenho aqui, né? Eu vou colocar como meu denominador quantas partes foi dividida. Então, é cinco. Eu vou colocar como que eu vou escrever ele aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Que fração representa a parte pintada? Dois quintos, né? Então, eu vou, aqui nessa questão aqui, eu vou representar o dois como numerador e o cinco como denominador. Então, vai ficar dois quintos, né? Então, aqui, como se lê essa fração? A gente já está falando, né? Nós já estamos lendo dois quintos. Deixa eu só pegar aqui como que a gente vai colocar aqui, né? Então, vou escrever aqui pra ver se vai, se vai colocar o dois, né? E sobre o cinco. Então, vai ficar dois quintos, né? Assim, você vai representar a parte pintada, né? Que fração representa a parte não pintada da figura? Então, aqui está pedindo pra você representar a não pintada. E como é que vai ficar a parte não pintada da figura? É um pouquinho, não precisa você se preocupar com que parte representa, que fração representa a parte não pintada. Como é que, que fração que vai representar a parte não pintada? Vai ficar como? Quantas partes não foram pintadas? Uma, duas, três. Então, vai ficar três quintos, certo? Vocês vão colocar três quintos. Como se lê essa fração? Então, vai estar perguntando como se lê a fração. Vocês vão colocar três quintos, né? Por extenso, né? Três quintos. Aqui nós vimos a figura B. Nós temos a figura B. Em quantas partes iguais a figura B foi dividida? Você vai contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, você vai colocar oito partes. Quantas partes foram pintadas? A gente conta. Uma, né? Então, vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três. A gente vai colocar três, né? Isso vai representar com o número três. Que fração representa a parte pintada? Do mesmo jeito aqui. Quem vai ser agora o nosso numerador? Um, dois, três. Três. Três o quê? Então, a gente vai colocar três oitavos. O três é o numerador e o oito é o denominador. Porque o oito foi quantas partes foram divididas. Como se lê essa fração? Então, três oitavos. Que fração representa a parte não pintada da figura? Opa, agora de novo. Muita atenção. A não pintada. Então, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós vamos colocar cinco. O que agora? Vamos colocar o cinco como numerador, né? E o oito como denominador. Então, vai ficar cinco oitavos. Como se lê essa fração? Cinco oitavos. Vou até fazer esse exemplo aqui. Olha, primeiro você vai colocar. Aqui está pedindo, no primeiro caso, que fração representa a parte pintada. Então, por isso que a gente vai colocar três oitavos. Nesse caso, a parte não pintada. Quantas partes não foram pintadas? Cinco. Então, vão ser cinco oitavos. Certo? Um beijo e até a nossa próxima aula. Um beijo e até a nossa aula.